No vídeo de hoje, nós descobrimos que tem alguma coisa no telhado da mansão da lagoa. Rapaziada, seguinte. Eu tô aqui do lado de fora de casa, mano, porque... Já não é de hoje que a gente tá escutando alguns barulhos que tão vindo do telhado da nossa casa, tá ligado? Essa é a mansão da lagoa, tá ligado? Tem o telhado aqui e tudo mais. Só que o som que a gente tá ouvindo, mano, ele não vem do telhado em si. E sim de algum espaço que existe entre o telhado e o teto da mansão da lagoa. Só que, mano, não dá pra ver esse espaço, tá ligado? A gente não consegue encontrar. A gente até chegou a encontrar esse buraco que tem aqui no teto. Que fica aqui no closet, né, do nosso quarto. Mas, mano, não faz sentido, tá ligado? Porque pra entrar por esse buraco, teria que entrar dentro da mansão da lagoa, tá ligado? Então eu tive uma ideia, mano. Eu vou usar o meu drone pra sobrevoar a minha casa. E ver se em algum ponto do telhado tem uma entrada que dê pra alguém ou alguma coisa entrar no telhado e fazer todo esse barulho durante a noite, tá ligado? Então vamos lá, mano. Olha só, já coloquei o drone aqui, ele já tá fazendo toda a inicialização. Vamos levantar ele no ar agora e vamos ver se a gente descobre se tem algum buraco, né, amor? Algum lugar que dê pra alguém entrar pelo telhado. Exatamente. Beleza, rapaziada. O drone já tá no ar. E agora, mano, vocês já conseguem ver aqui, ó, a imagem do drone na minha tela, tá ligado? Meu Deus, meu bem, tá ventando, hein? Tá ventando por causa dele, né? Ele tá fazendo muito vento. Ah, é? É. Ó, eu já consigo ver que aqui no telhado, aqui na parte de cima, ó, tem como se fosse uma parte que foi arrumada, tá ligado? Olha só, uma parte que foi recém-pintada. Mas buraco mesmo eu não tô vendo nenhum. Tá, vamos dar a volta. Vamos rodear aqui, ó, pra gente ver se a gente encontra algum outro buraco, alguma outra parte que pode ter, né? A gente dá uma subidinha. É, deixa eu ver. Desce aqui um pouquinho e... É, pelo visto, aqui também não tem nenhum buraco. Vocês estão conseguindo ver? Não tem nenhum buraco aqui também. Beleza. Vamos lá pra parte da frente da casa? Porque a gente pode... Pode ser que a gente encontre alguma coisa pela frente, né? Sim, até porque aquele buraco lá é mais perto da frente. Exatamente. Nesse momento, agora a gente tá aqui na parte da frente da casa e, mano, pra falar a verdade, não tô achando buraco nenhum aqui, mano. Inclusive, o buraco pode estar em cima do telhado, né, amor? Caraca, faz sentido. Tem que ver aqui, ó, porque pelo visto não tem, tá ligado? O telhado realmente ele tá totalmente íntegro, não tem nenhum tipo de buraco nele. Vamos chegar aqui mais perto, ó. Tem... Opa! Pera aí, amor. Achou alguma coisa? Entre um telhado e outro, tem como se fosse... Olha aqui, é como se fosse um buraco, tá ligado? Olha isso. Olha que estranho. É como se realmente tivesse um espaço aqui, ó. Pode ser que alguns animais estejam morando aqui nesse buraco. Ah, meu bem, será que é animal? Deixa eu ver, deixa eu dar um zoom. Tem uma coisa aqui, ó, que eu não sei se é uma água só ou se é algum animal, mas tá estranho, tá, amor? Tá estranho. Ai, meu Deus. Olha aqui. Tem algumas... Meu Deus. Ah, não. São só fios. Tá, são só fios. Eu achei que era um buraco, mas são só fios. É, meu bem. Aqui, por exemplo, é a janela do nosso banheiro, né? Essa aqui que vocês estão vendo agora. Mas, mano, sinceramente, o que mais tá me deixando intrigado é esse buraco que tem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra ver se aqui dá pra entrar algum bicho. Tem uma parte ali que parece que dá pra entrar algum animal, tá ligado? Meu bem, e se alguém que entrar, tira a telha e depois coloca de novo? Ah, mas... Tem tipo meio que uma telha fake, entendeu? Ah, tem uma telha aqui que parece que tá meio levantada. Pois é. Parece que tá meio levantada. Bem aqui, ó. Olha como as telhas aqui, elas parecem não estar normais, tá ligado? Tá meio levantadinha. Isso aí foi a entrada, a saída, no caso, né? Isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. Inclusive, ali está a gente, ó. É, nós estamos aqui. Enfim, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tentar descobrir o que que tem naquele buraco no teto, amor. Eu vou abrir aquele buraco e vou entrar lá. Meu bem, não, tá? Eu vou. É o único problema da gente descobrir se realmente tem algum animal que tá vivendo ali no nosso teto ou se tem até alguém que tá vivendo ali debaixo do nosso telhado. Tá, mas eu vou te falar uma coisa. Você vai sozinho, porque eu não vou não, tá? Tá bom, meu bem, tá bom. Relaxa. Você fica embaixo, eu vou colocar a escada e vou subir, perfeito? Não, meu bem. Eu não quero ficar lá embaixo, não. E se descer alguém depois que você subir? Amor, relaxa. Não vai descer, porque é o único problema de descer e vai ser por onde eu vou estar subindo. Tá, meu bem. Tá bom. Eu fico embaixo, então. Beleza, mano. Ó, a primeira coisa que a gente precisa pra subir lá é uma escada, né? Tem essa escada aqui meio suja, mas acho que ela já vai servir já. Vou levar ela, porque sem uma escada, mano, é impossível. É muito alto, mano. É como se a gente tivesse, literalmente, ter o que subir na altura desse teto aqui, ó. Olha a altura que é esse negócio. Beleza, ó. Cheguei aqui já com a escada e agora chegou a hora de subir no terraço, mano. Ah, meu bem, você tem noção? Você tem certeza? Ó, tenho noção e tenho certeza. Porque eu acho que você ia falar, você tem noção? E eu já vou te responder que sim. Olha só, pra que... Deixa esse trem aí, a gente tinha combinado que ia deixar... Meu amor, eu tenho que descobrir o que que tem aqui. Eu acho que se eu fizer assim, vai ser melhor. É, beleza, vamos lá. Preparada? Mais ou menos. Eu também tô mais ou menos. Eu tenho que descobrir, mano. Não dá. A gente fica escutando barulho a noite inteira. Até agora eu não sei o que que tá fazendo esse barulho. E se não tem buraco nenhum pelo lado de fora da casa, só tem essa entrada aqui, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, ó. Ai, meu Deus. Ai, pelo que eu tô embaixo, se caiu alguma coisa, vai cair em cima de mim. É, pois é. Toma, segura aí. Tá. Eu vou ficar com a câmera porque aí eu coloco a câmera pra olhar primeiro, né? Tá, vamos lá. Calma. Deixa eu arredar um pouquinho a escada? Porque realmente, se tiver alguma coisa ali, vai cair em cima de mim. Eu prefiro tá um pouquinho pro lado porque aí cai no chão e não cai em cima de mim. Vamos lá. Tô subindo. Vamos lá, rapaziada. O que será que vai ter aqui, ó? Vamos ver se vai dar pra abrir. Ó, ó. Ó, pera aí. Abri. Pera, pera, pera. Eu já vou avisando. Se tiver um morcego ou alguma coisa, eu vou sair correndo e vou te deixar aqui, tá? Tá bom, você não pode sair correndo e deixar aqui. Você vai ter que esperar. Não, eu tô falando sério. Eu vou sair correndo. Já tô te avisando porque eu falei pra você não abrir. Tá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui. Vamos lá. Levantou. Levantou. Mano, você tá vendo? Tô. Vendo que tem coisa lá dentro? Tá meio ruim de abrir. Tá meio preso em algum lugar. Calma. Tá. Dá pra eu colocar a câmera lá. Eu vou colocar a câmera porque tá difícil de abrir demais. Só que eu acho que a câmera dá pra pôr. Pera aí. Rapaziada, agora eu tô só com a câmera. Vou dar uma levantadinha e vou colocar a câmera pra gente ver o que que tem. Ó, abriu. Abriu. Calma. E aí? Vocês tão vendo alguma coisa? Dá pra ver alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Só a galera. Tem alguma coisa aí, rapaziada? Deixa eu ver pra cá. Pra esse lado. Alguma outra coisa? Amor, tem uma espécie de salinha aqui em cima. Tem uma sala aqui em cima. Pros lados? Uma sala mesmo, é. E dá pra andar lá dentro. Ai, meu bem. Desce. É melhor descer. Calma, calma. Eu fiquei curioso agora. Olha isso, mano. Olha isso. Tô com o celular aí dentro agora. Vocês tão vendo alguma coisa? Mano, que da hora, velho. Mas, enfim. Deixa eu tentar fechar isso de novo. Ih, amor. Ficou preso. Ai, meu Deus. Beleza. Deu, fechei. É o seguinte. Eu acho que a gente vai ter que ir atrás de uma escada maior pra tentar subir lá. Porque é o seguinte. Eu não subo. Como assim, amor? Eu não vou. É porque eu não consigo. Aqui é a escada. Esse é o máximo que eu consigo subir. Não dá pra subir mais pra tentar subir aqui, entendeu? Ah, meu bem. Não faz sentido nenhum você querer subir aí. Pelo amor de Deus. Amor, pelo que eu vi, é uma salinha. Pode ter muita coisa aqui em cima. Como também pode ter algum animal. Algum animal que tá morando aqui em cima. E eu só vou saber depois que eu conseguir entrar nesse espaço. Que tem embaixo do nosso telhado. Ah, sério mesmo. Eu não faria isso não, tá? Se você for entrar, eu não vou estar nem aqui. Porque eu fiquei morrendo de medo de sair, sei lá, um morcego, um bicho dali. Pois é. E eu já penso em várias outras coisas que podem ter aí em cima. Algum outro animal. Ou sei lá o que pode ter aí em cima. É, rapaziada. A Natália saiu correndo. Eu tô tendo que levar essa escada aqui de volta. Mas, mano, tá muito bizarro, hein? Tá muito bizarro. Não tem como entrar nesse telhado se não for por ali. Vocês perceberam? Se bem que eu não consegui ver tudo o que tinha lá dentro. Então pode ser que muito bem tenha uma entradinha, tá ligado? Um buraco na parede. E esteja entrando um animal ali, tá ligado? A gente só vai saber o dia que eu conseguir subir lá. Mas pra isso, eu vou ter que ir atrás de uma escada maior. Enquanto a Natália tava dançando aqui atrás. E eu não sei porquê. A Natália tava dançando aqui atrás.